E aí vamos comprar o etiquetinho, chegamos aqui na estação de Ski Tio. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Onde nós estamos hoje minha linda? Hoje viemos aqui no Nejo Ski Tio. Vamos estar mostrando um pouquinho para vocês. É isso aí. Sutei com a gente novo. Nós. Tchau. 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 Pessoal, estamos aqui na estação de Meihou Ski. Tchau. 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 E aí galera, esse aí foi o nosso vídeo aí do Meijô, né? Meijô Esqui Resort. O que você achou, minha linda, do lugar? Achei muito legal as pistas, tem várias opções, tanto para quem está começando, quanto para quem já é profissional. Então eu gostei por causa disso. O que a gente achou um ponto negativo é que a área de refeição é bem pequena. Pequena sim, comparado com os outros que a gente foi. E a área de alugar prancha, essas coisas é separada, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas nada demais. É um lugar super gostoso. E é isso aí, se gostaram aí se inscrevam no canal. Curte, compartilha. E esperem para mais uma aventura nossa aí. Até a próxima. Falou pessoal, amamos vocês. Forte abraço.